Oi Marujos, tudo bem? Aqui é o BRP Cruzeiros.com Sou a agência de viagens online dos cruzeiros marítimos Fui tripulante por 11 anos em diversas companhias de cruzeiro E eu estou com a agência de viagens especializada em cruzeiro só para você E você poder viajar tranquilamente Pagando o mesmo preço de você comprar diretamente em companhia de cruzeiro Mas eu vou estar te dando o apoio total A gente manda sempre assim no WhatsApp As dicas de cada porto, preparativos de embarque e desembarque Para você tirar o maior proveito da sua viagem Nós estamos terminando aqui um cruzeiro Estou na cabine do MSI Esplêndida Nós estamos terminando um cruzeiro de 28 dias Um cruzeiro de uma viagem de uma vida fantástico E eu via sempre passando assim pelos corredores E pela praça de alimentação, pelo cruzeiro Algumas dúvidas que surgiam com relação E também situações que eu via com passageiros aqui do cruzeiro Fotos Hoje em dia, máquina fotográfica praticamente inexistente Eu abandono a minha máquina fotográfica Eu sou meio antiquado e gosto de dar um zoom próximo Mas o celular, a gente está cada vez mais dependendo do celular Acho que a coisa que a gente menos faz é conversar no telefone com o celular A gente faz várias coisas Então, quando todo mundo está tirando foto hoje em dia com o celular O celular já fica ali guardado Mas aí você tem que ficar atento ao seguinte A capacidade, quantos gigas de memória De armazenamento que o seu celular tem Porque muitas pessoas estão tirando fotos E as fotos não cabem no celular E aí você não tem jeito de você comprar um pendrive E acoplar no celular Por mais que encaixe a peça Ele não tem capacidade de pegar os arquivos de foto do seu celular Por mais que o cabo esteja acoplado E passar para o pendrive Não tem jeito Eu trouxe meu laptop Por quê? Porque aí eu poderia Eu pegava e passava via Bluetooth Do celular para o laptop E olha que meu laptop é da Apple É outro sistema operacional Que meu celular é Android Mas Bluetooth, sendo Android, sendo Apple Que é o iOS, o Windows Eles funcionam via Bluetooth Então você pode passar aquilo para lá e para cá Então eu não tive problema de armazenamento de celular Outra coisa, celular O sistema de GPS funciona no Maps No Google Maps Então você baixa o Google Maps A bolinha anda direitinho Por mais que você esteja com os seus dados desligados Que é dados móveis que tem que estar desligado A não ser que você tenha comprado um plano Um SIM card mundial, universal Do país que você está visitando E aí tente comprar um ilimitado Eu comprei um de megabyte Muito ruim, tem que ficar desligando, desligando toda hora Porque também você tem que ficar esperto com Não gastos dos megabytes Ilimitado, aí beleza E porque você pode ter acionado aí Ou estar acionado De você tirar a foto e já mandar para a nuvem Entendeu? E aí isso consome todos os seus megabytes Então você tem que ficar esperto em relação a isso Então a maior dica que eu queria dar para vocês É com relação ao armazenamento de fotos Durante a sua viagem E a utilização do seu celular Que você pode utilizar o GPS Certo? Do celular sem o uso de dados Se você está no mapa das cidades Você pode dar uso, etc A única coisa que você não vai poder Se você não tiver o plano de dados É colocar a rota de um destino Por exemplo, eu quero um restaurante tal A distância do porto para ele Aí você precisa de internet Agora eu vi um mapa, você vê E ele te localiza também Isso é tranquilo Tá? Se você quiser traçar mapas, roteiros, etc Aí você precisa de dados Que você coloca lá Você quer um restaurante X a partir do porto Ele vai consultar a internet E para isso eu preciso de um plano de dados Ou de um Wi-Fi Certo? Então é uma mão na rola A rola do celular Tem a sua bateria carregada Ou então você leva uma bateria com cabo Para poder Porque realmente você vai precisar bastante Para traduzir termos também Tem aplicativo de moeda De currency exchange Porque quando você for trocar moeda Você pode saber E converter suas moedas ali Mas esse aqui foi mais falando sobre O que você pode fazer com o seu celular Durante a viagem Máquina fotográfica Mapa Conversar no celular O WhatsApp O plano de dados E etc Beleza? Fica uma dica aí de leve Espero que eu não tenha esquecido Nada a respeito Mas é uma mão na rola do celular E eu recomendo vocês comprarem O plano de dados Viajar com a bateria Boa do seu celular E um bom espaço De armazenamento De arquivos, né? De fotos E vídeos Lembrando que vídeo É o que mais consome É um arquivo maior Do que foto Depois áudio Beleza? Valeu, Marujos Até!